Gente, por favor, não cometam mais esses erros na hora de fotografar os produtos de vocês. Essa palavrinha home, love, brilhante, nunca mais. Florzinhas de plástico, gente, muito cuidado, tá? Graminha, gente, artificial, por favor, chega de usar isso nas fotos de produto. E também, gente, cuidem, tá? Nada de produtos amassados, sempre bem passadinhos. Vem comigo que eu vou te mostrar onde eu faço as minhas fotos. Aqui na sacada, na luz natural, sim, gente, aqui fora, tá? Agora eu vou mostrar um passo a passo pra você não cometer mais esses erros, tá? Tire os itens que não tem nada a ver com o seu produto e que estão tirando a tensão dele na foto, tá? E claro, gente, vamos tirar até o nosso produto e mudar o nosso fundo? Vamos tirar essa graminha aqui verde artificial. E eu vou trocar por um fundo branco quadriculadinho. Vou colocar um jogo americano aqui no cantinho. Coloquei o meu produto dobradinho, bonitinho e passadinho. Coloquei mais um ali no cantinho e adicionei um item de cozinha pra fazer sentido na minha foto, né? E claro, gente, utilizei o meu rebatedor pra dar essa iluminação. Vamos fazer também umas fotos humanizadas? Coloquei a minha mão aqui, olha só que legal que ficou. E fiz também, claro, algumas fotos separadas de cada produto. E também uma aberta pra mostrar todos os detalhes dessa peça. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas duas imagens está gerando muito mais desejo pelo produto. Se você gostou desse conteúdo, me segue pra mais dicas.